Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma live do canal da Clarice Treinamentos. Bem-vindo você que tá aí no trânsito, tá no escritório ainda ou já tá em casa na pandemia, né? Muito obrigado pela audiência. Vocês já me conhecem, sou Marcelo Barbosa aqui da Clarice Treinamentos e hoje vocês vão conhecer o Panduit Experience Center para América Latina. Ele fica sediado no México, mas nós vamos fazer um tour virtual por ele aqui. Nesse showroom enorme, tecnológico, estão instalados as mais recentes inovações na área de infraestrutura de comunicação, redes, telecomunicações e data centers, tanto para as áreas corporativas quanto para as áreas industriais. Para fazer esse tour interativo, estou aqui com alguns convidados muito especiais. Douglas Rosanã, que está aqui em São Paulo e Vladimir Linares, direto de Bogotá, na Colômbia. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, mas antes deixe-me apresentar brevemente os convidados. Douglas é o diretor de vendas e marketing da Gross Global Brands, da qual também é sócio e que é representante da Panduit no Brasil, sendo responsável pela operação comercial da Panduit no país. Ele é engenheiro de telecomunicações, professores, possui 17 anos de experiência no mercado e na infraestrutura de redes e também ministrou treinamento de certificação e desempenhou funções com responsabilidade técnica e comercial pela Panduit durante 10 anos. Já nosso outro convidado, Vladimir Linares, é técnico ao system engineer da Panduit. Ele fica baseado na Colômbia, atendendo toda a América Latina. Ele é graduado em engenharia eletrônica pela Universidade Industrial de Santander, com especialização em gerenciamento de projetos em engenharia pela Universidade de La Salle. Ele também possui as certificações RCDD da Bixi e CCRD do ICREA. O Vladimir será o nosso anfitrião por esse tour técnico pela Panduit Experience Center, enquanto o Douglas vai nos trazer aspectos comerciais e mercadológicos das soluções apresentadas. Como está, Douglas? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Como vai? Boa tarde, pessoal. Quero, já de antemão, agradecer já a oportunidade, Marcelo, de falar aí para o seu público, público extremamente direcionado para o nosso mercado. Então, reforçar aí, nós temos uma grande responsabilidade enquanto empresa de representação, que é ter exclusividade da operação comercial da Panduit aqui do Brasil. Então, quero, já de antemão, me colocar à disposição aí, sua, da Clarity e de quem está nos assistindo. Ok. Vladimir, como estás? Muito bem. Muito obrigado, Marcelo, Douglas e a todas as pessoas que nos acompanham em este live. Esperamos que seja muito emocionante e que possam ver todas as soluções que Panduit traz para vocês. Na descrição desse vídeo, lá no YouTube, você vai encontrar um link para baixar um Zip e esse Zip tem diversos catálogos técnicos relativos às soluções que vamos ver aqui. Então, não deixem de preencher lá seus dados nesse link, você baixa esse catálogo, esse conjunto de catálogos. Também não deixa de dar o like, e depois compartilhar o vídeo com os colegas, os convidados vão deixar também seus dados de contato para vocês. Também durante o vídeo eu vou colocar alguns dados como e-mail de todo mundo para vocês entrar em contato. Vamos começar então. Primeiramente, o Panduit Experience Center está dividido em quatro áreas, áreas de elétrica, industrial, data center, enterprise. O Vladimir vai fazer esse tour, cada uma dessas áreas. De vez em quando ele vai parar para a gente fazer comentários adicionais. E ao fim de cada bloco, vão ser oito bloquinhos, onde passaremos em cada uma dessas áreas. E ao final de cada bloco de vídeo, bloco de tour, vamos responder as perguntas de vocês. Podem escrever no chat que assim que for possível para cada um dos vídeos do tour, a gente vai fazendo as perguntas. Tudo bem? Primeira área que a gente vai visitar era eléctrica e industrial. Deixe-me colocar o vídeo aqui para vocês. Um minutinho só. Bem-vindos todos. Um gusto saludá-los. Bem-vindos ao Panduit Experience Center. Este lugar maravilhoso em que vocês podem conhecer de primeira mão as soluções mais inovadoras de Panduit para redes e redes industriais, redes enterprise e redes de centros de dados. Vamos a, em estes minutos, fazer um recorrido virtual sobre essas instalações maravilhosas que se encontram na Ciudad de México, onde poderemos ver em detalhe todas essas soluções que Panduit nos oferece. Quando vocês ingresam na plataforma, através do link de convidão, vocês começam aqui, a qual é a secção de recepção da nossa oficina em México. Com essas flechas, poderão navegar através da secção virtual. Vamos começar com a secção industrial. Em primeira instância, em frente ao fundo do Experience Center, encontraremos a secção do capítulo elétrico, em que vamos encontrar soluções como sistemas de terra de telecomunicación, muito importantes para qualquer sistema de transmissão de dados, tanto em redes empresariales, data centers ou industriais, com os barrajes, tierras de conexão, jumpers e todos os acessórios para fazer o sistema de puestos de terra de uma edificação. Também alguns elementos de o que chamamos logout e tagout para todo o safety de as pessoas em as instalações industriais. Algo também acerca de identificação e etiquetado com distintas soluções de impressão, desde impressoras manuales, impressoras de escritorio, etiquetas para patch cords, turn tail, giratorias, ou incluso até cintas anti-eslizadas. para a marcação. Vladimir, é muito importante você ter mostrado os sistemas de aterramento, porque os data centers, assim como outras instalações dentro do edificio, precisam estar aterrados para proteger as pessoas, proteger o equipamento, proteger as instalações. Inclusive, no Brasil, não havia uma norma de aterramento para as telecomunicações. sempre é utilizada uma norma de aterramento geral. E gostaria de aproveitar a ocasião e avisar que tem um comitê de estudos na BNT que está traduzindo para o português e fazendo uma versão em português de uma norma da ISO-IEC que trata justamente do aterramento em telecomunicações que vai afetar os data centers. Então, é muito importante saber que existe uma solução integrada à solução de data centers que engloba toda a infraestrutura, inclusive o aterramento. É correto, Marcelo. Panduit provee toda a solução para o sistema de aterramento desde quase que a terra física até o último conector. Muito bem. Continuando com a secção industrial vocês poderão encontrar este que é o cubo mais. Mais é um conceito muito importante em redes industriais. Nos indica que devemos fazer uma avaliação das condições medioambientais tanto de seus componentes mecânico como ingresso climático ou químico e electromagnético do onde vamos a ter nossa infraestrutura com o objetivo de selecionar a melhor infraestrutura para esse tipo de ambiente específico. Aqui no cubo mais vocês poderão encontrar uma breve descrição de isto que estou mencionando onde mais a clasificação irá em três niveis. Desde um nível 1 que é um ambiente de rede empresarial de ambiente controlado ligero por dizer de alguma maneira. O nível 2 que é um industrial intermedio e o nível 3 que é um ambiente harsh environment ou um ambiente industrial puro. Este concepto de mais junto com o estándar da TI-A 1005 é fundamental para qualquer tipo de instalaciones industriais. Vladimir, também é uma solução muito importante para a área industrial porque embora os cabos de conexões equipamentos muitas vezes não são diferentes em princípio mas eles têm que estar apropriados para um ambiente muito mais agressivo como você falou na parte de ingresso mecânico químico elétrico e você comentou da norma TI-A 1005 nós temos também uma norma brasileira de cabeamento para ambientes industriais que também requer a utilização de produtos com essa mesma tabela mais então ele se aplica totalmente às nossas indústrias é claro no Brasil no mundo inteiro mas no Brasil também já temos normas que requerem esse tipo de produto Marcelo se me permite te fazer um comentário tanto com relação ao tema da aterramenta que você havia perguntado agora com relação ao mais tem uma preocupação que nós temos aqui quando nós enfrentamos os projetos tendo o conhecimento das questões normativas e os projetos passam pela gente a gente tenta influenciar falar mas às vezes a gente acaba não tendo sucesso nessa conversão e a gente vê algumas implementações que são feitas não da forma com que a norma recomenda ou que o fabricante recomenda então primeiro com relação ao aterramento infelizmente quando a gente faz uma inspeção quase a totalidade das implementações que a gente vê tem pontos de melhoria onde muitas vezes não tem lá um sistema separado de aterramento para sistema de telecomunicações sistemas totalmente separados e que você em um ponto ali você faz a potencialização desse sistema e é importante que você tenha um fornecedor que se atente a que o cliente cobre a empresa de projetos para um projeto bem feito de aterramento projetado para aquilo quando eu falo projetado para isso isso me remete ao mais quando a gente vai para um ambiente industrial a gente dentro de uma fábrica a gente tem várias situações desde onde fica o data center onde você normalmente não tem risco de sujeira de pó daquele ambiente agressivo de fábrica até o equipamento que fica próximo do maquinário da situação fabril e aí sim ele é submetido a uma temperatura muito alta a poeira a água algum tipo de vibração a interferências eletromagnéticas então acho que o interessante do mais é que o cliente ele vai receber uma solução customizada ali a análise vai ser feita dentro do ambiente dele e vai ser proposta alguma coisa customizada dentro do que cada ambiente requer o que o cliente ganha com isso ele vai ganhar longevidade porque o que a gente percebe foi quando eu levantei a mão eu chamei a atenção no início projetos de escritório sendo feito dentro das fábricas então eu acho que é importante se atentar essa questão do mais o que o Vladimir vai explicar justamente para que os clientes cobrem os seus fornecedores e as empresas aqui que estão assistindo a gente de integração ela também se capacite a abordar todas essas áreas perfeito correto muito bem vocês viram o primeiro bloco falamos sobre as áreas industriais classificação mais Douglas Vladimir querem complementar alguma coisa não simplesmente o conceito de mais é muito importante é um dos conceitos mais importantes a aplicar em um ambiente industrial junto com evidentemente com o estándar da teia 1005 então temos que ter muito presente isso que isso vai ser o fundamento de toda a infraestrutura que vamos a desplegar ali junto com outras arquiteturas provadas e validas que também hablaremos mais adelante de eu como CPWE o comentário adicional aqui Marcelo é convidar todos para acessar o CPWE que é um guia escrito por Cisco Rockwell Automation e Pandit é um guia que dá o passo a passo com relação às melhores práticas dentro do ambiente industrial então é um documento bastante rico de informações e para o usuário final isso é de grande valia porque serve aí para poder trabalhar com as empresas de integração discutir projetos juntos então eu os convido a participar depois a gente pode compartilhar aqui o link nos comentários se você puder por favor no pacote zip que o pessoal pode baixar pelo link da descrição tem vários catálogos e tem dois papers do CPWE tem dois papers lá dentro mas se você quiser compartilhar mais algum fica à vontade e antes de passar o próximo vídeo queria lembrar que tem uma norma nacional que tem para cabeamento de rede estruturada industrial e que também tem o conceito de mais então esse conceito mais não é só internacional só Estados Unidos não ele é nacional também essa norma nacional requer que ambientes industriais dependendo da agressividade você utilize produtos mais dois três ou quatro bom vamos passar segunda parte do vídeo continuando ainda no ambiente industrial este é um dos conceitos mais importantes a ter em conta como lhes mencione anteriormente em um ambiente industrial junto com o estándar 1005 e junto com a implementação de uma arquitetura que seja flexible e escalável que permita desplegar o Ethernet em toda a planta estas arquiteturas são conhecidas como CPWE e o Convergent Plant-Wide Ethernet em os quais vamos a ter desde o coração mesmo de a rede industrial que está composta por um centro de dados e neste caso temos um micro centro de dados que vai ter uma proteção IP 55 neste caso para ser instalado directamente em um ambiente industrial em área de produção estes elementos são pré-configurados e vienen com elementos de administração de cableado flujo térmico dentro do gabinete alguns enclosures de fibra óptica e cabramento de cobre entre outros o que facilita o deployment de estes elementos na rede também quando vamos hacia o interno da planta depois de nosso micro atras center vamos a tener uns gabinetes que se conocen como IDFs os cuales podemos ver en esta zona estes IDFs son uns gabinetes que também poseen uma proteção IP podem ser gabinetes para instalación de equipamento de 19 pulgadas como switches de distribuição e podem aderir sistemas de aire acondicionado no lateral dependendo também do tipo de industria eles poderão ser ou bem de um acero dulce ou mil steel e ou também poderia ser de acero inoxidable 316L o qual nos permite manter os niveis de asepsia e permitir soportar a corrosão em certos ambientes Vladimir desculpe interromper a apresentação você vai apresentar ainda outros produtos da área industrial mas você comentou algo bastante importante que é a aliança CPWE Convergent Plantwide Internet é importante dizer que essa aliança que produz guias de melhores práticas e outros detalhes ele é composto por várias empresas então estamos falando de soluções integradas entre equipamentos ativos e toda a distribuição passiva compatível com o ambiente industrial você poderia falar um pouquinho mais do CPWE quem compõe essa aliança e que tipo de melhores práticas a gente pode obter com essa CPWE rapidamente claro que sim claro que sim Marcelo é uma aliança global entre fabricantes premium os quais são Cisco Rockwell Automation e Panduit onde nós como fabricantes de infraestrutura passiva vamos a permitir soportar todas essas aplicaciones de ambientes industriais rudos esta aliança global e este desarrollo en conjunto de arquitecturas flexibles e escalables permitirán que quando se despliegue uma rede industrial esta se haga rápidamente e sobre todo que já este validado de maneira que funciona e funciona muito bem por isso faz que diretamente a implementação deste tipo de arquitetura CPWE impacte positivamente na produção de uma planta industrial perfeito inclusive o CPWE tem alguns white papers alguns documentos que auxiliam no design desses ambientes industriais e a Panduit disponibilizou alguns deles eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês poderem baixar esses documentos que podem te auxiliar em projetos industriais Vladimir pode continuar a apresentação bem quando estamos mais cerca do processo produtivo e tendremos que utilizar switches de montagem DIN como é neste caso switches industriais utilizaremos este tipo de enclosures o qual também são validados térmicamente e são pré-configurados para uma maior rapidez da implementação também podemos ter múltiplas soluções dentro dos paneles de controle como é neste caso podemos ter soluções como pontos de acesso os quais se fará o monitoramento de esse panel de controle sem a necessidade de abrir ou outras soluções de conectividade como este caso conectividade industrial com conectores M12 os quais nos vão a ser requeridos para aplicaciones com proteção IP67 com uma alta vibração ou elementos onde se requer cabelamento blindado entre outros bem com isto rapidamente passamos hacia o área de centro de dados o data center me desculpa desculpa te interromper eu queria fazer um último comentário sobre essa questão do segmento industrial antes da gente passar para o data center conversando com clientes conversando com integradores a gente ainda vê uma certa resistência algumas preocupações para poder fazer essa adequação uma rede industrial como deixar a indústria preparada na área de infraestrutura de rede para uma indústria 4.0 e o ponto é esse há hoje um guia disponibilizado para o mercado que ele foi escrito por três fabricantes de referência no mercado que é a Pandut a Rock e o a Cisco para que ajude o integrador ou ao cliente a elaborar esse projeto e também que pode contar com o nosso suporte há um guia de instalação para que seja em cada ambiente essas preocupações ingressão ingresso a questão de água poeira choque vibração questão muitas vezes química climática que é o que envolve a questão do mais como aplicar isso e deixar a infraestrutura preparada para a indústria 4.0 então é importante ter uma quantidade de documentos bastante vasta disponível no site desses três fabricantes que pode ser acessada por qualquer um para que sirva como base para esse projeto é sempre bom lembrar que em um ambiente mais agressivo como uma indústria não dá para utilizar o mesmo tipo de produto cabos conectores patch cords que a gente usa em escritórios porque tem um ambiente agressivo líquidos produtos químicos temperaturas poeira que vão acabar danificando muito rapidamente pode até funcionar no primeiro dia faz os testes com o equipamento de testes e daqui a um tempo para então isso é muito importante olhar esse guia e ver exatamente qual produto se encaixa algum complemento Vladimir ou Douglas olha de acordo aí digamos que o universo de soluções de Pandora também compreende não somente conectores e câbles industriais sino enclosures incluso software também para ambiente industrial então é importante contar com estas herramientas precisamente para ter uma rede industrial confiável e como mencionava anteriormente que impacte positivamente no funcionamento da planta isso é fundamental bom terminamos a parte de eléctrica industrial vamos para data center nós temos agora que várias soluções bem legais para o ambiente data center vamos começar bem continuando com o nosso tour passamos ao área de data center em esta área podremos ver soluções como os sistemas de confinamento ou contenção de pasillo térmico universais os quais nos permitirão a instalação de estes sistemas sobre qualquer plataforma de gabinetes sem importar a marca estes sistemas de contenção de pasillos são fundamentais para a eficiência energética do centro de dados o qual é um dos conceitos de moda por dizer em atualidade e muito requeridos para o funcionamento de qualquer tipo de data center Vladimir muito bem lembrado alguns anos atrás eu lembro que os projetos de data centers pelo menos aqui no Brasil não utilizavam a contenção de corredores era muito difícil era uma novidade e hoje vemos uma aceitação muito grande porque a eficiência energética começa a ser algo importante nós temos o custo da energia nós temos a preocupação em uma TI verde mais sustentável e é claro para o data center o que importa mais é a disponibilidade mas logo em seguida vem o custo não dá para ter um data center principalmente um data center profissional baseado em cloud onde o faturamento depende e o lucro depende da eficiência do data center não dá para ter o data center sem pensar numa redução de custos sem que claro isso implique em diminuição da disponibilidade e percebo que a contenção dos corredores é um dos itens mais requeridos nos projetos hoje em dia de todos os tamanhos pequeno médio e grande então é importante entender que existe esse tipo de produto que se adequa tanto aos projetos novos quanto a retrofit e isso vai levar realmente a uma diminuição do consumo de energia principalmente do ar condicionado que é um dos grandes vilões da energia elétrica de um data center bem importante isso inclusive podemos ir mais allá e aqui na imagem podemos ver alguns elementos como sensores inalámbricos de temperatura e humidade da qual é a solução de Synapse de Pandit na qual vamos a chegar a um nível mais allá na eficiência energética e poderemos não somente ter mapas de calor ou heat maps de nossos corredores frios e calientes sino incluso poder chegar ao nível de controlar activamente das unidades perimetrales do sistema de refrigamento de esta maneira poderemos reduzir ao máximo ou chegar ao valor ideal ou muito cerca do nosso PUE ou Power Usage Effectiveness o qual nos indicará a eficiência energética do nosso centro de dados entre mais cerca seja o valor a 1 melhor e isso se consegue com este tipo de soluções Vladimir então você me disse que esses sensores sem fio além de me dar uma informação gerencial um mapa de calor para eu ter tomadas de decisão aí dentro ele também pode controlar o próprio sistema de ar-condicionado para aumentar a eficiência energética de uma maneira automática correto assim é muito bem isso sem muitos fios a mais porque a gente vê o pessoal colocando vários sensores nas portas dos hacks e cada sensor é um fio a mais e agora você tem a possibilidade de colocar vários sensores por porta baixo médio e alto sem aumentar essa quantidade de fios que já é muito grande em data centers perfeito Marcelo nessa imagem que o Vladimir está colocando a gente tem exata comparação porque a Pandit hoje ela oferece as duas soluções para o mercado a Synapse onde você tem sensores que não requerem fio eles são Wi-Fi e nós temos aí o Smart Zone onde através das interfaces que existem ali na PDU gerenciável você consegue também espalhar sensores pela porta então no caso se você opta por uma solução da Synapse você teria só aquele sensor se puder voltar naquela imagem anterior Vladimir da porta nós tínhamos o que? um sensor ali no meio e em cima nós tínhamos ali alguns cabos com sensores de temperatura e um inclusive conectando na fechadura do rack então eu tenho essa opção de fazer o sistema cabeado se eu tiver um legado ali por exemplo de PDUs com essa interface se você só coloca na interface da PDU e faz um sistema de monitoração cabeado ou se é uma uma instalação nova você pode optar por ter ali o Wi-Fi sem fio tanto para monitoramento quanto para controle que aí você faz uma integração com o BMS e você passa a ter o controle do ambiente de acordo com os parâmetros que você configura ali e aproveitando que estamos vendo a porta do rack existe também uma fechadura inteligente que pode ser conectada ao sistema para dar um controle de acesso mais preciso sim correto esta cerradura cumple várias funções de hecho sua principal função é proteger o equipamento que se encontra dentro de cada um dos gabinetes para isso tem características como leitura de tarjetas de proximidade e PIN Code em qual podemos ter dual authentication aí e ademais tem uns beacons LED os quais nos vão indicar o estado de saúde do nosso gabinete vamos a ver se podemos estar em as condições de temperatura e humedade correctas ou se há algum tipo de evento ou alarmas poderemos ver ali nesta cerradura inteligente esta ferradura ela é cabeada ou é wifi também é directamente conectada a las PDU inteligentes Smartzone de Panduit de esta maneira através da PDU que funcionará como um hub de não somente do sistema eléctrico sino de outros sistemas como este caso o controle de acceso poderemos tener o monitoramento todo em um solo sitio é possível ver a PDU Smart PDU claro que sí quando navegamos en la parte trasera de los gabinetes podemos ver aqui los diferentes PDUs y en este caso una imagen del controlador inteligente é importante mencionar que en este en el PEC van poder descargar múltiples información catálogos fichas técnicas incluso videos con las distintas soluciones como en este caso perfeito então só para entender bem o Smart PDU ele claro vai servir como PDU mas também como hub para sensores e controles de acesso para cada rack individualmente inclusive normalmente eu tenho dois PDUs por rack eu tenho dois circuitos eléctricos circuitos eléctricos com isso eu vou ganhar mais portas inclusive para colocar sensores existe como conectar um no outro e ter uma informação mais gerencial sobre a energia gasta por cada rack é correto é correto e o nível de monitoramento de gerenciamento também pode digamos que seleccionarse pois aí distintos niveles aí desde monitoramento agregado de toda a PDU até monitoramento salida por salida ou incluso fazer um controle de cada uma dessas salidas e ter um secuenciamento de arranque da PDU assim que o nível de inteligência também pode ser seleccionado muito bem agora sim vemos a convergência chegando né eu lembro que uma época convergência era você colocar telefone IP telefone era analógico né depois veio CFTV IP agora colocamos PDUs elétricas com IP e vocês vão ver daqui a pouquinho mais coisas também colocadas numa rede IP não apenas a PDU Vladimir Douglas algum comentário não acho que tem coisa interessante para ver nas próximas partes eu acho que a gente eu vou concentrar mais no final é a minha esperar né então vamos continuar o tour pelo data center temos mais um bloco aqui quando falamos de eficiência energética em data centers o confinamento dos corredores e algo muito importante a fazer para melhorar o fluxo de ar é tirar os cabos da frente do fluxo de ar e isso normalmente significa colocar os cabos num nível mais elevado acima dos racks existem algumas soluções próprias para você levar os cabos para os racks do data center tanto para fibra ótica como cabos de cobre e que vão ficar fora do fluxo de ar e com controles de raio de curvatura corretos você tem algum desses aí no show assim é as soluções de wire grid o qual é uma escalaria ou bandeja porta cable que vemos aqui em color negro para o transporte do cobre e fiber runner que é uma canalização tipo ducto cerrado que vai funcionar para o transporte do cobre de fibra óptica tão delicada e tão importante nos centros de datos modernos então esses dois tipos de soluções poderemos implementarlas aqui podemos ver alguma imagem com alguns de os accesorios que se tienen tanto de wire grid como de fiber runner perfeito o fiber runner é um sistema de eléctrico ele não precisa ser aterrado mas o wire grid é metálico ele tem toda a solução para aterramento integrado também e aí um comentário muito importante Marcelo uma das características relevantes de wire grid é que o aterramento de todas as secções de canalização se faz integralmente com os accesorios de união e derivación de esta maneira não é requerido em wire grid a utilização de outros cables elétricos paralelos para unir cada uma das secções isto também aporta a uma rápida instalação deste sistema ademais wire grid requer muito poucos cortes para fazer mudanças de direção ou mudanças de nível perfeito então o fato de ele ter um aterramento integrado nas próprias conexões fica mais rápido e menos custo menos um cabo de terra que tem que acompanhar todo o encaminhamento perfeito se seguimos desplazando nos em nosso tour virtual encontraremos na sección de enterprise nesta sección podremos ver duas coisas principalmente Vladimir uma vez mais perdão por interromper antes de passar para enterprise também queria fazer algumas considerações com relação a data center veja Marcelo também por experiência e os dados que a gente vê de algumas pesquisas de mercado as três principais preocupações hoje do gestor de data center disponibilidade que o data center seja interoperável segurança tanto segurança física quanto segurança essa lógica e a questão eficiência ele tem o menor custo eficiência energética o grande vilão do data center é o consumo de ar condicionado e o que nós vimos resumidamente dentro desse ambiente é que a gente pode colaborar nessas três vertentes se a gente fala de eficiência energética interfere na eficiência energética o encaminhamento do cabo cabo no data center é um problema se você tem um cabo por baixo do piso você tem uma barreira física que te impede o fluxo de ar então quando você faz um sistema de encaminhamento aéreo você libera o fluxo do ar por parte do piso o ar condicionado tem menos resistência ele trabalha em uma eficiência menor somado a isso o sistema te proporciona mais flexibilidade um melhor visual mais facilidade para mudanças e adições dentro do ambiente quando a gente vai para a questão do fluxo do ar nós temos hacks a linha netaxis por exemplo ela é projetada em conjunto com os dinheiros da Cisco tem um equipamento de fluxo de ar para cada um dos equipamentos da Cisco para que você consiga direcionar o ar quente desse equipamento para onde ele deve ir também proporcionando maior tempo de vida útil para esses equipamentos a questão a questão do confinamento seja do corredor quente corredor frio ou seja são acessórios um investimento relativamente baixo e que vai proporcionar pelo tempo de vida do data center 10 15 anos uma melhor eficiência e aí quando a gente entra na parte de controle e monitoramento porque não adianta você fazer tudo isso e você também não ter como medir isso a gente também consegue ajudar a fazer tanto a gestão desse ambiente quanto o monitoramento e o controle então dentro dessas preocupações quando a gente fala de disponibilidade são soluções realmente que tem a garantia de 25 anos de conectividade e a Pandit hoje está capacitada para poder atender o cliente você pega a solução PanMPO que é um conector de fibra que você não requer investimentos adicionais para você poder fazer uma migração de 10 para 40 e 100 gigabit por exemplo então a Pandit ela está realmente um passo à frente com relação aos padrões normativos a Pandit ela tem acesso às tendências do mercado e pode suportar o cliente com relação a essa questão de disponibilidade e alta performance de dados eu queria até aproveitar falar sobre outro tipo de eficiência que o Douglas comentou que é justamente a questão da densidade hoje em dia muitos data centers principalmente os corporativos estão em áreas nobres onde o metro quadrado é muito caro então nós queremos aumentar a densidade desses data centers um dos jeitos é você ter uma conectividade mais compacta tendo alta velocidade e ainda assim ocupando menos espaço o que a gente pode mostrar para o pessoal para os técnicos aqui uma solução que vai contribuir para aumentar a velocidade rapidamente para migrar de 10 para 40 para 100 gigabits por segundo e ainda assim temos uma densidade alta para reduzir o tamanho o footprint do data center sim aí podemos aportar com as soluções HD Flex as quais são soluções de enclosures de fibra óptica de alta e muito alta densidade podendo ter até 144 hilos de fibra óptica em uma unidade de rack com conectores LC ou incluso até 216 hilos de fibra óptica em uma unidade de rack com conectores CS de alta densidade isto em conjunto com as soluções Signature Core de Panduit para OM4 Plus nos permitirão poder ter um espectro a futuro de até 400 gigabits por segundo e mais a largas distancias para fibras ópticas multimodos então este tipo de soluções são altamente recomendadas e de de fato se estão voltando muito importantes precisamente para o que mencionas Marcelo do ahorro de espaço não só em rack mas até abaixo do piso técnico com outras soluções da família HD Flex Muito bom vimos aí algumas soluções de alta densidade que hoje em dia em data centers o pessoal quer aumentar a densidade mesmo o metro quadrado é muito caro vamos passar para o outro vídeo o último bloco sobre data centers vamos entrar agora Marcelo a gente você se lembra obviamente porque isso não é um passado muito distante quando tinha ainda os conectores ST que tinha ali uma quantidade máxima de 18 fibras em cada unidade de espaço e aí o Vladimir comentou de fato hoje a gente consegue ter uma máxima densidade em U com o conector LC de 144 fibras ele mencionou 216 fibras para o conector CS e que para o mercado brasileiro é novo Vladimir muitas pessoas que vão escutar aqui o que é o conector CS é um conector que tem uma espessura dimensões menores ainda do que o conector LC que proporciona maior densidade e que podemos também prover e auxiliar os nossos clientes nesse sentido e ainda se for o caso hoje com o conector com a interface MPO você pode ter 864 fibras óticas em uma unidade de espaço que seria um caso extremo se a gente for por exemplo para a distribuição não sei Vladimir se tem aí mas nós temos a opção de colocar o patch panel hoje no guia no guia de cabos nós colocamos ele de forma vertical para você poder fazer ligações dos equipamentos de alta densidade outras opções também de alta densidade que são os cabos de 8 polegadas são patch cords curtos onde você elimina o guia horizontal você não passa pelo cabo pelo guia vertical e o patch panel ele fica próximo ele fica adjacente ao equipamento ativo e também você acaba economizando bastante em espaço do rack e também para gerenciamento de cabo então tem muitas soluções onde o cliente tem essa opção de aderir a uma máxima densidade desde a menor densidade densidade média até uma densidade máxima que são esses casos extremos que eu estou proporcionando e que em muitos casos vale a pena o metro quadrado do data center tem um custo caríssimo vale muito então vale a pena estudar sim soluções de alta densidade queria uma palavrinha só voltando o que o Douglas falou do PAN-MPO acho que muitos não pegaram a ideia porque quando você emprega o conector MPO você acaba tendo uma dorzinha de cabeça a mais porque ele tem versões macho e fêmea e tem key up e key down e as vezes você faz um projeto não se atenta nisso e não consegue fazer a conexão o que o PAN-MPO tem de diferente que ajuda isso na hora de implementar o MPO para mim tem uma característica muito importante ou duas características muito importantes e são permitir o cambio de polaridade desde método A a método B ou vice-versa e o cambio de gênero de hembra a macho e de macho a hembra isto o que vai permitir é que no sitio de instalação tengamos essa flexibilidade para poder conseguir a polaridade correta e o gênero correto o que nos vai ahorrar tempo e muitos dolores de cabeça em nossa instalação Vladimir Vladimir eu acho que esse ponto acredito eu que esse link que tem do vídeo dentro da ferramenta do Pandert Experience Center Marcelo você pode ter acesso aos data sheets e também é o vídeo das soluções acredito que esse vídeo seja um vídeo curto de dois minutos pela importância da solução porque muita gente se preocupa com a migração para 45 gigabits o legado ainda dos data centers brasileiros tem muita coisa ainda de 10 gigas de 1 giga então acho que vale a pena a gente abordar um pouco se vai compartilhar esse vídeo se ele não for muito longo é isso aí é um vídeo de 3 minutinhos que eu acho que a gente pode compartilhar com quem está assistindo e a gente vai explicando enquanto o vídeo ele passa porque é importante que o cliente visualize como que é feita essa mudança de gênero e de polaridade correcto não sei se podem escutar o áudio não não em todo caso igual o explicaré um pouco essa necessidade de migração de hacia altas velocidades é um dos requerimentos mais necessários para qualquer tipo de centro de dados é por isso que as soluções pre-conectorizadas se han vuelto uma solução quase que estándar ou quase do dia a dia em qualquer de os data centers aí é quando as soluções como PAN-MPO entram a jogar esse papel importante para fazer essa migração desde 10 até 40 100 ou mais alí gigabits por segundo aqui o que podemos ver neste vídeo é algumas das características de o que é um conector hembra e macho e como este conector PAN-MPO que de de fato já tem alguns anos e continuamente se está renovando permite que através de seu housing único que podamos fazer essas migraciones sem que se nos transformar em um dolor de cabeça o que podemos ver aqui é como faremos o cambio de o que é a polaridade de essa maneira se hace presionando o housing e girando o key e o cambio de gênero o poderemos fazer con essa herramienta que aparece allí que é o PAN-MPO tool de maneira que podemos extraer ou retraer os pines então o cambio de polaridade ou o cambio de gênero é fundamental para conseguir essa migração a niveis mais altos de velocidade tão simples quanto isso né Vladimir você tem a questão logística também ajuda você tem seis possibilidades de part number quando a gente fala de polaridade de gênero você tem seis possibilidades você reduz isso a uma então fica mais fácil inclusive do usuário gerenciar estoque e part number de produto e para uma migração futura o conector convencional que não dispõe dessa funcionalidade de você migrar de fêmea para macho você precisa simplesmente se desfazer do seu link horizontal para que você tenha ali um conector fêmea porque a interface entre o patch panel ou o DIO e o equipamento ativo é uma interface macho então por isso que não tem compatibilidade com o conector PAMPO se você tem ele implementado hoje e quer fazer a migração para 40 100 gigabits no futuro você usa o mesmo link permanente sem ter necessidade de troca justamente porque você consegue mudar o gênero do conector na hora da migração esse conector para MPO é uma boa sacada porque senão você acaba tendo problemas porque toda hora muda se é macho se é fêmea aqui up que down e é difícil prever principalmente no data center colocation onde você tem clientes que você não sabe que padrão que utilizam você disponibiliza uma infraestrutura com cabo tronco MPO macho e aí o cliente chega também com links machos aí você tem que compatibilizar e com conectores híbridos desse tipo você consegue se arranjar bom terminamos o bloco data center próximo é o enterprise quer alguns comentários lá de Miro Douglas sim alguns mensagens importantes quando se tem um centro de dados digamos que a eficiência tanto a nível energético como a eficiência no uso do espaço é um aspecto muito importante a ter em conta a flexibilidade com esse tipo de soluções que temos mencionado como pan MPO tem que permitir me poder ser rápidos nas instalaciones de meus centros de dados pois isso é algo do dia a dia então esses conceitos de eficiência o uso do espaço ao máximo a flexibilidade são os conceitos e as altas velocidades obviamente com soluções como Signature Core que vimos ali são os aspectos importantes a ter em conta em um centro de dados de qualquer tamanho seja tanto empresarial on-premise como um grande centro de dados de hiperscala É isso Da minha parte Marcelo eu quero novamente me colocar à disposição ao público dizer a nossa grande especialização isso é uma característica do mercado brasileiro a Pandit aqui o segmento data center representa 60% do negócio porque é um ambiente mais crítico o nível técnico é um nível maior não é um segmento tão sensível a questão de preço o cabeamento a infra ela não é encarada como um commodity num projeto de data center então de fato a gente vê alguns diferenciais ainda mais entrando em questões de eficiência energética etc e aí compartilhar eu vi recentemente uma apresentação da Microsoft onde o título dessa apresentação era o fim do data center e eu fiquei bastante curioso e participei e basicamente a Microsoft promoveu esse nome curioso porque ela encoraja o cliente a colocar o data center dele em cloud e retirar não ter mais o data center e que de fato muitos clientes o ideal é que ele não se preocupe com isso as empresas elas tem que trabalhar com foco no seu ramo de negócio seja a indústria que ela esteja atuando então a proposta da Microsoft era olha manda o seu data center para o meu ambiente eu me preocupo com segurança com disponibilidade e com tudo que não só a Microsoft mas os grandes hyperscales tem para oferecer e de fato está tendo uma demanda de aumento de dados absurda e muitas empresas vêm migrando para o cloud e terceirizando essa responsabilidade para os grandes hyperscales e aí com isso passa a ter também outro tipo de demanda que é o data center edge o data center on-premise esse servidor esse data center dentro do cliente ele fica indispensável mesmo na situação de cloud porque ele precisa ter uma troca de tráfego dentro da empresa dele o que eu quero dizer com isso hoje a Pandit ela está presente em quase a totalidade dos hyperscales que estão aí nas empresas de colocation que estão aqui no Brasil e também a gente tem uma participação nesses data centers menores é uma solução específica para a data center edge ou seja a nossa experiência ela é bastante vasta não só em grandes data centers mas em ambientes menores então reforçar esse ponto e me colocar à disposição para quem tiver mais interesse em conhecer sobre a empresa ok vamos começar agora o tour pela parte enterprise temos três vídeos sobre isso se vamos para a área enterprise esta vez virem por este costado poderemos encontrar racks abiertos muito comuns nos quartos de telecomunicaciones aqui podemos ver soluciones de basicamente cableado em cobre paneles de parcheo minicom os quais podem ser para tanto UTP como sistemas blindados ou uma densidade de até 24 puertas em uma unidade de rack que é uma densidade estándar ou incluso até 48 puertas em uma unidade de rack aqui também poderemos ter soluções distintas em distintas categorias categorias 6 categorias 6A onde em categorias 6A poderemos ter tanto sistemas blindados como sistemas UTP com tecnologias body matrix a qual é uma tecnologia que nos permite ter a melhor imunidade ante ruido electromagnético e ante alien crosstalk que é um dos parâmetros mais importantes a ter em conta em categoria 6A para um cableado UTP Vladimir uma preocupação que os escritórios atuais tem é que novas tecnologias como Wi-Fi 6 vão precisar de velocidades maiores acima de 1 gigabit por segundo 2,5 5 gigabits e até 10 gigabits e o categoria 6A parece ser a solução correta não apenas em velocidade mas em power over internet mas a grande preocupação é se eu vou fazer um retrofit eu tenho espaço na minha infraestrutura nas minhas canaletas para trocar um cabo CAT 6 para um 6A o CAT 6A Varimatrix ele é muito maior que um CAT 6 ou ele consegue ter um diâmetro muito parecido de fato a tecnologia MATRIX de PANDWID em que continuamente está evolucionando até chegar a tecnologia Varimatrix atual nos permite dependendo um pouco do grau de flamabilidade do cable ter diâmetros de 6.6 milímetros 6.4 milímetros usualmente para soluções LSZH ou RISER ou incluso soluções de até 6.1 milímetros para soluções plenum com Varimatrix HD então isto que menciono que está disponível em alguns países dependendo do que se utiliza para grava de flamabilidade mas em qualquer caso este é um diâmetro muito pequeno muito similar ao categoria 6 o qual me permite fazer essa migração para categorias mais elevadas sem necessariamente ter que fazer uma grande inversão em enrutamento novo e os cabos CAT 6A eles inclusive chegando nos Wi-Fi 6 câmaras de CFTV IoT eles vão ter uma preocupação também em esconder um pouquinho daqueles cabos PET cordes que eram utilizados nessa conexão hoje existe uma novidade nas normas que é poder colocar um plug macho o MPTL no final do cabo para que a gente consiga ter uma instalação um pouco mais organizada mais limpa como é que é feito isso com os cabos categoria 6A é possível fazer o categoria 6A plug macho em campo? sim é possível e de hecho a partir de da versão D estándar TI-A5 5-68 mais ou menos no ano 2018 é possível chegar direitamente ao equipo como mencionas pode ser um access point de Wi-Fi ou pode ser un câmera títulos de sistema de controle de acesso direitamente sem uso de patch cords nele jacks intermedios sino o cable direitamente a um plug macho conectado ao equipe. Este tipo de plug pode ser terminado de uma forma muito similar a um jack. De fato, se utilizam ferramentas similares para isso. E especificamente para Wi-Fi, nós recomendamos, dependendo da tecnologia de Wi-Fi na qual temos em mente, a instalación de por menos duas portas de cobre 6A por cada access point para Wi-Fi 6 e quatro portas de categoria 6A se temos em mente Wi-Fi 7, que vai requerir mais além de 10 GB por segundo e cada access point dois cables categoria 6A. Isto, então, vamos a dimensionar assim e, como lhes mencionava, com este plug de terminación em campo, bastante práctica e econômica, de hecho, também sua instalación. Este é um assunto bem interessante porque muita gente acreditava que a aplicação de Wi-Fi em uma empresa no escritório ia reduzir a necessidade de cabeamento, mas, na verdade, está havendo um aumento porque o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7 vai precisar de dois, três ou quatro links de categoria 6A. Existe o IoT, existem os CFTV, existem agora aplicações que estão começando a se tornar mais comuns que é a própria iluminação Power over Tnet LED alimentada pelos cabos de rede. Então, se você imaginar um escritório atual com tudo isso, você vai ter muito mais cabos para a parte de automação, iluminação, até do que para voz e dados, que é o grande tradicional. Inclusive, acho que aí no Experience Center vocês têm iluminárias, inclusive, que são alimentadas por cabos de rede, é isso mesmo? Así é, assim é. a iluminação de este Panduit Experience Center é precisamente através do cableamento de cobre com luminárias Power over Tnet e as quais também nos permitirão fazer múltiplas funções mais além de somente da iluminação, como impactar a atenção das pessoas através do cambio da temperatura de color, já que, por exemplo, colores mais frios, mais blancos geram maior atenção ou, inclusive, este tipo de luminárias podem levar em seu interior distintos tipos de sensores, sensores de ocupação ou, inclusive, Access Point, entre outras, pois, o que, digamos, que expande as possibilidades de uma luminária em um entorno empresarial muito mais além de simplesmente levar luz a um sítio. Então, nós podemos até sincronizar o ritmo circadiano das pessoas com as cores das luzes para que elas fiquem em um ambiente muito mais agradável. Imagino que essas luminárias você seria melhor conectar com plugs MPTL também, reduzindo quantidade de materiais, simplificando. Eu só queria lembrar que aqui no canal eu já gravei um vídeo com a montagem desse plug MPTL categoria 6A e vou deixar um link aqui para vocês aqui nos cards. Muito bom. Agora sim, a convergência até luminária vai ter endereço IP. Por isso que o IPv6 é tão necessário. Cada pessoa vai ter centenas de números IP associados entre celulares, lâmpadas, TV, carro, um monte de coisa. e a conectividade não tem jeito. Vamos ver. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta. Isso. Vamos lá. Quando a gente aceita certificação canal para garantia estendida em soluções MPTL ou é obrigatória certificação permanente link? Você responde, Vladimir, eu prefiro que eu faça. Sim, a resposta é necessária. É requerido fazer a certificação deste tipo de instalaciones, mas é importante mencionar aqui que não é somente as alternativas que não tem canal ou permanente link, senão eu vou fazer a configuração mediante MPTL, que é o que eu devo configurar em meu equipo. Então, por isso é importante contar com equipos atuales, um listado de equipos que estêm avalados, entre outras, para que se podam fazer essas pruebas e, o listado desses equipos os temos e os conhecem nossos integradores. Então, é importante ter essa certificação com o estándar MPTL. A aplicação do MPTL, essa conexão direta no equipamento, isso não faz com que o cabimento não seja estruturado. Você precisa de um patch panel no conector fêmea e dali você interliga no plug, no MPTL, para você poder ligar no Wi-Fi, no controle de acesso em qualquer dispositivo. Nesse caso, com a configuração do equipamento de teste, a garantia de 25 anos é feita. Se olhar o desenho do conector, a forma de conectorização do MPTL é idêntica a um conector fêmea normal, um conector AJ45 fêmea que vai no patch panel. Então, a parte traseira tem um pouquinho, as dimensões são menores, obviamente, para que você consiga eventualmente colocar em um ambiente de alta densidade e na parte da frente, ao invés de você ter uma situação do conector fêmea, você tem um plug para fazer a conexão. Então, a banda te garante inclusive a reutilização desse conector e mantém a garantia desses 25 anos. Bom, você vai ter um vídeo complementar onde a gente vai falar mais um detalhe sobre a sua solução, não vou me estender aqui. Vamos seguir. Tem essa do Kleber, se ele pergunta se a solução é de fábrica ou é confeccionada de campo. Mas acho que você comentou agora, você compra o plug e você monta ele em campo de uma maneira muito parecida com o jack fêmea. exato. O conector convencional aquele que a gente tinha no patch cord, aquele transparente, esse ele continua não sendo permitido por norma aplicar, aquele que precisa do alicate. Então, o conector MPTL é um conector específico que sim, ele é para instalação em campo. Inclusive, você vê no material da Pandit, a Pandit coloca como Field Termination Plug, é conector de terminação em campo. Então, é justamente para isso, para que você faça em campo. quando você chega no dispositivo, ao invés de você ter aquela situação ali chata, com espelhinho, com conector, aquele patch cord enrolado para ativar uma câmera, você concentra esses dispositivos e o cabo chega direto na câmera, esteticamente fica melhor, a performance, menos pontos de falha, tem bastante benefício. O catálogo dele, o datasheet desse produto também está naquele pacote zip lá, que vocês podem baixar, tem a especificação dele direitinho lá. Vamos, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não tem. Vamos lá para o próximo vídeo de Enterprise. Marcelo, eu quero agradecer a tua inserção, porque o que você comentou é exatamente, exatamente isso. Primeiro, que de uma forma assertiva, o mercado enterprise, o segmento enterprise, ele vê o cabo como um problema, porque é um ambiente onde você requer uma estética, não é legal o cabo aparecendo, então o cabo acaba sendo um problema. e de fato, a gente recebe hoje bastante demanda, projetos prontos ali, que vem ali uma quantidade do projeto em categoria 6A e a outra projeto do categoria 6. E essa quantidade menor em categoria 6A é justamente para poder atender os pontos Wi-Fi. E toda vez que a gente recebe isso, a nossa recomendação para o cliente é que mantenha toda a rede no mesmo nível de performance com relação à infraestrutura. Porque quando a gente fala de Wi-Fi 6, o cabimento categoria 6, ele já não suporta. Então, você precisa do categoria 6A para poder suportar essas demandas. E aí, entra na questão do categoria 6A. Olha, eu estou na Pandit desde 2004, trabalhando com Pandit. E eu lembro que em 2004, o Pandit já tinha, foi o ano de lançamento da solução da primeira geração do cabo categoria 6A, que ele tinha ali 8.9, 9 milímetros de diâmetro. Hoje, a Pandit está na quarta geração do cabo categoria 6A, a gente está falando de 6.4, 6.6, dependendo da flamabilidade do cabo, de diâmetro. Quase igualando com o diâmetro de um cabo categoria 6. Isso em tecnologia é importante por quê? Em termos de projetos, área física, você está falando de menores dimensões de calha, de uma segurança para o ambiente, porque você oferece menor peso, você submete essas calhas a menor peso. a gente também remete a questão do cabo ao POE, você fica livre, para um projeto enterprise, o ideal é que você faça uma rede que suporte os próximos 10 anos, pelo menos, com essa rede trabalhando. Apesar da nossa garantia ser de 25, a gente vai falar de 10 anos para que esse... A gente não sabe o que está por vir, aliás, sabemos o que está por vir em termos de demanda para alimentação. Então, se você tem uma rede categoria 6, por exemplo, e você vai fazer um projeto para iluminação, por exemplo, você pode alimentar esse cabo com 90 watts, dependendo da solução que você escolha para isso. Você pode fazer alimentação. E aí, quando você pega um cabo, um fecho de cabos com uma alimentação em 90 watts, é extremamente importante que esse cabo tenha a capacidade não só de performance de dados, mas tenha uma capacidade com relação à temperatura de suportar essa transmissão elétrica. Então, a nossa recomendação hoje, e até pela diferença do preço, é que o cabeamento seja feito em categoria 6A, porque vai além do ponto de telefonia e de dados que era o que era feito antigamente para o usuário. A gente está falando de alimentar o Wi-Fi, que vai ter outros múltiplos usuários conectados a ele. A gente está falando de uma câmera de segurança, onde vai ter informações fundamentais para você poder controlar acesso e, enfim, o que se requer de uma câmera. toda a parte de automação de BMS, controle de acesso, monitoramento de ar-condicionado, de sistema de incêndio, enfim, tudo que um edifício inteligente requer, tudo isso precisa estar em uma rede segura. E o MPTL que você está comentando, o Field Termination Plug, a gente garante de fábrica que esse conector seja reaproveitado em até 20 vezes e aí entra na questão estética. Quando chega no dispositivo, elimina aqueles vários pontos de falha. Espelinho, conector, aquele enroladinho de patch cord para você poder ligar o dispositivo, não. O cabo vai chegar direto, ele vai chegar direto no dispositivo com o conector onde possibilita, te dá a possibilidade de reutilização. Então, para o ambiente Enterprise, eu diria que é uma solução bastante interessante, não vou me prolongar aqui, mas eu assisti ao vídeo com relação ao MPTL do seu canal e eu recomendo para quem está assistindo e quiser saber mais detalhes, acessar ou o site da Pandit ou o canal do Marcelo para poder entrar no detalhe sobre essa solução. E já emendando no que o Douglas comentou das soluções atuais, não ser apenas voz e dados, mas vídeo, IoT, Wi-Fi, etc., nós vemos aí uma solução de vídeo sobre IP trafegando também em cima do cabimento da Atlona, Vladimir, como é que funciona isso? Sim, é correcto. Atlona é uma companhia de Pandit e nos vai proveer tudo o que tem que ver com o equipamento para o transporte de conteúdo multimedia a través de soluções como HDBaseT, em que tem um destino com um monitor, uma pantalla e uma fonte de vídeo como uma computadora ou um reprodução ou um reprodução multimedia, e entre eles pode transferir uma señal de 4K em vídeo, transferir de audio, transferir de energia, de dados e controle, tudo através do mesmo cable de cobre a uma distância de até 100 metros, muito mais além dos 15 metros típicos que nos pode dar um cable HDMI. Isso o obtenemos com tecnologia HDBaseT, onde temos transmisores e receptores para isso. Ou, podemos ir mais além, onde o número de fontes de vídeo pode ser limitada e estar ubicada em diferentes partes do mundo e o número de destinos, por dizer de alguma maneira, de projetores, pantalhas, também pode ser ilimitado e estar em qualquer parte do mundo e esse conteúdo vai viajar através da rede e de essa maneira tampouco temos limitação de distância. Esse tipo de tecnologia é denominada audio e vídeo sobre IP e ali também os encoders e os decoders de Atlona são os que vamos utilizar precisamente para fazer esse despliegue. Entre outras, podemos ter aqui soluções como as que vemos no nosso Panduit Experience Center, onde temos soluções de vídeo de vídeo controladas através de paneles Touch e Atlona e aqui obviamente todo organizado em pared de Panduit de família Panson e bueno, essas são algumas das coisas que podemos experimentar em sistemas de audio e vídeo com esses equipos de Atlona no PEC Inclusive, a gente pode fazer uma live outro dia só sobre essa solução Atlona porque tem muita coisa que a gente pode falar e mostrar dessa solução Correcto, o portafolio de soluções Atlona é muito amplio é muito e sobretudo tem grandes ventajas que seus sistemas são muito confiáveis de hecho Atlona provee uma garantia de até 10 anos nos equipos que não conseguirão em outras marcas e sua instalação e configuração é bastante intuitiva por o qual será muito sencillo fazer o despliegue de estes elementos ou este equipamento Atlona em nossa rede aqui podemos ver por exemplo algumas demonstraciones que para nossos clientes estão disponíveis em sistemas de video wall e feitos através de encoders e decoders de audio de video sobre IP então simplesmente tenendo esses dois equipos e um software de control que se denomina Velocity vamos a poder fazer um video de uma maneira muito sencilla sem limitações de distância nem grandes equipos complexos e isso por complexo para para de de local certo tem mais um vídeo só de enterprise que é menor é menorzinho vão emendar ele já que não tem nenhuma questão nova daí a gente faz os comentários finais eu queria aproveitar esta imagem que o Vladimir está compartilhando e falar um pouquinho sobre esta caixa superior um ponto de consolidação o ponto de consolidação ele pode ser usado em algumas situações uma delas é para ambientes onde você tenha muita mudança de layout dos usuários então ao invés de mudar o ponto desde o usuário até a sala de telecomunicações você muda o layout do usuário até o ponto de consolidação que ele fica localizado ali dentro do ambiente dele então facilita mudanças outra forma de você aplicar um ponto de consolidação principalmente com este tipo de produto é você descentralizar os equipamentos ativos você economizar espaço na sala de telecomunicações então ao invés de você ter concentrado na sua sala de telecomunicações no andar do prédio todos os equipamentos de borda você pode ter ali uma sala de telecomunicações pequena com equipamento principal com core e você leva próximo do usuário para o ponto de consolidação o seu suíte de borda o seu equipamento ativo e a distribuição a partir dali passa a ser de cabimento de cobre e entre a sala de comunicações e equipamento ativo dependendo da distância você pode utilizar cobre ou fibra a questão é que você vai ter menos quantidade de cabos no encaminhamento e você requer menos espaço na sala de telecomunicações para você poder suportar tanto a distribuição de cabo quanto o equipamento ativo e essa é uma solução que esteticamente fica muito bacana você não precisa usar hacker de parede ela vai ficar posicionada ali no forro ninguém vai ver você precisa fazer uma manutenção você abre e você abaixa e vai ficar desse jeitinho que está vendo na imagem então não é uma solução muito aplicada aqui no Brasil mas vale considerar eu recomendo bastante porque isso você vai sentir falta lá na frente na hora que a rede já tivesse 5, 6, 7 anos você precisar de algum tipo de mudança é uma coisa que você vai precisar recorrer e você vai lembrar da fase de projeto então é uma recomendação excelente inclusive é uma solução muito boa para o cabeamento de teto para iluminação POE CFTV câmeras Wi-Fi tudo com POE Power over Ethernet inclusive para complementar o cabeamento que pode vir por baixo para voz e dados tradicional perfeito assim é bom digamos que já estamos chegando ao final de nosso tour com as diferentes áreas que fazem parte de nosso Panduit Experience Center me queda simplesmente invitarlos a vocês a que nos acompanhem para que podamos revisar muito mais em detalhe cada um de estes elementos incluso há muitos mais que por o tempo não podemos mostrar agora mas é uma ferramenta que Panduit põe à disposição de todos os seus seus clientes precisamente para que conozcan de primeira mão e tenham essa experiência quase como um sitio com as soluções de Panduit em todos estes ambientes então não me queda mais que invitar muito bem chegamos ao final do tour tem algum comentário técnico antes do sorteio sobre a parte Enterprise bueno as redes Enterprise siguen evolucionando não são as mesmas de hace uns anos como mencionamos ali novos dispositivos com novas características como por exemplo as luminárias Power over Internet como é a transmissão de conteúdo multimedia sobre a rede bueno isso isso faz que as redes evolucionem que características como o Power Over Internet como o ancho de banda se tornem muito relevantes ali e pois tem que ter em conta isso não o cableamento dentro dessas redes está mudando e aplicações de alta densidade e muito mais que para conexões digamos que áreas de trabalho para pessoas mas para todos os dispositivos da IoT é o que temos que tener em cuenta em nossos quartos de telecomunicaciones tem tem pergunta do Fábio como é que fica a questão do ativo de rede por exemplo switch neste rack do forro nessa caixa de teto peso volume de espação tem alguma especificação máxima para equipamento que está ali tem sim se analisar o rack ele tem dois perfis ali um com maior profundidade e outro com menor profundidade que é justamente para poder comportar equipamento ativo então quando eu falo do ponto de consolidação ele é projetado para suportar isso até dois equipamentos ativos então você pode colocar ali concentrar 96 pontos de rede também tem dispositivos que são vendidos separadamente para dissipação térmica você põe uma ventoinha ali para poder auxiliar na dissipação térmica então a resposta é sim temos aqui um pedido do Marcelo Arada para enviar material sobre cabeamento para subestações elétricas a gente fez uma live outro dia Marcelo foi muito legal falamos sobre as dificuldades que temos mais Marcelo que tem que ele instala bastante subestações e ele gostaria de ter soluções para isso então fica anotado aí com muito prazer Marcelo para a gente é um desafio falar resumidamente das soluções em uma hora e vinte porque isso acontece nós temos clientes que tem os três ambientes dentro do mesmo local o Enterprise o Industrial e o Data Center e para esse perfil de cliente esse portfólio é bastante amplo e tem mais uma infinidade de coisas que nós podemos poderíamos falar e quando a gente fala de aplicação e subestação é um projeto de mão cheia para nós tem muito detalhe muito acessório que pode ser aplicado e que pode ajudar aí na performance e no projeto bacana então chegamos ao final da live queria agradecer aos convidados Vladimir Douglas ficar até essa hora aqui seis e meia o Douglas vai ter que sair correndo ponto compromisso aqui vai ficar gravado depois vou mandar via e-mail os links mas basicamente é esse mesmo link depois vou fazer uma versão editada também vou disponibilizar e na descrição tem os dados de contato dos nossos convidados e tem também o material que vocês podem baixar tem um link ali Douglas considerações finais não só reforçar os meus agradecimentos agradecer também as pessoas que estão participando para nós é um prazer fazer parte da programação do seu canal também pedir que continuem participando a gente está preparando com o Marcelo com muito carinho uma agenda para essas lives a ideia é que tem o mesmo perfil estamos preparando bastante carinho então realmente gostaria que vocês todos mantivessem a participação vai ser um prazer Vladimir agradecer-lhes por sua atenção invitar-los a que utilicem este tipo de herramientas que se pongam em contato com nós para todas as oportunidades que para isso estamos para apoiá-los então muito obrigado então mais uma vez agradeço a todos por terem ficado conosco até esse horário obrigado Vladimir obrigado Douglas até a próxima e nos vemos até lá e nos vemos